Pinterest L Brasil apresenta um relatório de tendências. Sabia que o Unha Verde é o novo preto? Mentira! É, parece que o emo tá voltando, né? Com tudo. A varanda ganhou novos ares. Tá todo mundo brilhando com os grisalhos. Finalmente! Também pintou uma tendência de pinturas criativas na parede. E alfaiataria. É a bola da vez, hein? Descubra o que as pessoas estão buscando nessa temporada de compras. Relatório de tendências Pinterest L Brasil. Baseado nos pins de quem nunca erra, o consumidor. Cola no Pinterest, baixe o relatório.